e antes de mais nada se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixe uma joinha clica no sininho para receber minhas notificações diariamente ok olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras intercalados ou pode dizer seis carreiras e eu vou estar utilizando essa linha tá com agulha de três milímetros o que essa daqui a cota um baby 100% o algodão e ela vai com agulha de número 4 que é de 2.5 milímetros até o número 5 que é de 3 milímetros tem 25 gramas 85 metros o texas dela de mais ou menos 425 tá e aqui eu vou fazer o múltiplo de 12 mais sete então aqui é só fazer 12 mais 12 mais 12 até o tamanho desejado e mais sete correntinhas extras bom então aqui a primeira carreira uma duas três quatro cinco seis correntinhas para virar tá então aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove aqui na décima correntinha um ponto baixo e três correntinhas por um dois aqui no terceiro um ponto alto e três correntinhas por um dois aqui no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir três correntinhas dois pulo dois no terceiro um ponto baixo e eu vou seguir fazendo assim até o final bom então aqui no final eu termino assim ó com um ponto alto tá então aqui a carreira dois uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo eu vou dar uma laçada vou vir aqui ó nessas correntinhas aqui nesse espaço das correntinhas é assim ó e aqui eu vou fazer um ponto alto um dois e três pontos altos e três correntinhas vou dar uma laçada vou pegar aqui por trás aqui nesse espaço das correntinhas é assim e aqui eu vou fazer um ponto alto um dois e três ó ok é cara assim ó cruzado e dessa forma e aqui no ponto alto um ponto baixo e tá um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo bom então agora eu vou repetir eu pulo aqui o espaço vou vir aqui no espaço seguinte aqui três pontos altos dois e dois e três uma duas três correntinhas agora eu pego aqui por trás aqui nesse espaço e aqui e aqui eu faço três pontos altos um um dois e três e três e aqui no ponto alto um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas um dois e aqui no ponto alto um ponto baixo então agora eu vou repetir novamente ó aqui nesse espaço um ponto alto e Três três pontos altos três correntinhas aqui por trás pego aqui no espaço e aqui eu faço mais três pontos altos um dois e três bom então aqui é o seguinte eu vou contar aqui ó nessa correntinha a partir desta tá um dois três quatro cinco aqui no sexto é um ponto baixo tá e vai ficar assim bom então agora a carreira 3 é uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui nesta argolinha é um ponto baixo duas correntinhas e aqui no ponto baixo um ponto alto as duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto as duas correntinhas e aqui nesse espaço é um ponto baixo então agora é só repetir tá bom a mesma coisa eu tô aqui para terminar duas correntinhas e aqui no último ponto um ponto alto então agora eu vou intercalar um dois três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui no ponto baixo um ponto baixo é uma duas três correntinha aqui no ponto alto um ponto alto é uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo então é só seguir fazendo assim tá três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto três correntinhas aqui aqui no ponto baixo um ponto baixo bom então aqui para terminar três correntinhas então aqui eu pulo 12 aqui no terceiro tá 12 aqui no terceiro bom então agora eu vou repetir a carreira dois é uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo é um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo eu tô uma laçada então aqui eu pulo um espaço no segundo espaço um ponto alto oi oi três pontos altos três correntinhas e aqui por trás eu pego aqui nas correntinhas e faço mais três pontos altos E aí ó tá E aqui no ponto alto um ponto baixo é só fazer exatamente igual ok bom então aqui para terminar eu fiz sete correntinhas aí eu contei aqui embaixo uma duas na terceira um ponto baixo tá então agora eu vou repetir a carreira três é um dois três quatro cinco correntinhas vou virar aqui na argolinha um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto as duas correntinhas aqui nesta argolinha um ponto baixo tá é só seguir fazendo assim uma vez o ponto alto no ponto baixo duas correntinhas uma vez um ponto baixo no espaço e aqui para terminar duas correntinhas um ponto alto no último ponto então agora é só voltar a primeira carreira aqui ó tá então aqui uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar aqui no ponto baixo um ponto baixo e três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto e três correntinhas aqui onde tem um ponto alto é um ponto alto bom então é só seguir fazendo esta carreira e as demais ó e olha só esse ponto ele fica meio que em relevo tá bem bonitinho fácil de fazer econômico ok e olha só uma gracinha né bom então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí